Vamos reduzir aqui a velocidade, porque vocês sabem que essa curva aqui, ela já ceifou muitas vidas, né? Não só a minha, como a minha ouvidas do Getaway! Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car. E hoje galera, a gente vai tá fazendo a revisãozinha aqui no motor do nosso carro, né? Quem tá acompanhando as lives aí, sabe que ele tá esquentando muito e eu acho que é porque o óleo tá baixo, né? Vamos descobrir agora. Mas antes galera, eu quero dar um aviso aqui, como prometido, né? Eu tinha falado aí que eu vou tá fazendo um especial de 5 mil inscritos, né? Já tô preparando. O que que eu vou fazer galera? Eu vou lá no Parque da Cidade de Brasília, vou gravar um vídeo lá. Esse vídeo vai ser um vídeo de perguntas e respostas, tá? Então você que quer participar, deixa aqui nesse vídeo a sua pergunta, a sua dúvida a respeito do canal, ou de mim, ou de qualquer coisa, beleza? É só deixar aqui a sua pergunta que eu vou tá selecionando aí as perguntas e vou tá respondendo no vídeo, nesse especial de 5 mil inscritos, beleza galera? Então se você quiser participar, basta pôr aí a sua pergunta, tá? E automaticamente eu vou tá salvando e vou tá preparando já pra eu poder tá respondendo nesse vídeo, tá galera? É bem bacana, vocês vão ver como que é lá o Parque da Cidade. Vai ser um vídeo bem bacana aí, né? Acho que o especial de 5 mil inscritos tem que ser bem, tem que ser bem caprichado. E olha aqui pessoal, vocês tão vendo que realmente o óleo tá bem baixo, né? Isso aqui é a razão pelo qual o carro tá esquentando muito, pessoal, muito mesmo. É uma coisa absurda e quem tá acompanhando a live sabe, né? Então tá aqui, o óleo já tá, o óleo do carro já tá completo, né? O carro velho você sabe, né? O carro velho você sabe como é que é, né? Tem que ficar colocando o óleo direto, tem que repondo o óleo direto, né? Agora vamos ver aqui o fluido de freio também, porque eu tô percebendo que o freio dele tá meio ruim, pessoal. Vamos ver se realmente o freio tá ruim ou se é impressão minha, né? Vamos ver se tá com o fluido baixo aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É, ali tem um compartimento de fluido ali que tá, beleza, e esse daqui? Aumento tá de boas. É, tá tudo de boas, né? Tava só um pouquinho ali, meio que um pouquinho acima da metade, né pessoal? Bora fechar e vamos dar um rolé no carro aqui, só pra gente tá testando, né? O carro tá originalzinho assim, pessoal. Não, ele tá preparado pro rali, na verdade, né? Você que quer correr o rali, esse save tá na descrição aí do vídeo. Junto com outro save de quem quer, de quem tem curiosidade de tá correndo contra o carro amarelo e aquele chevette lá, né? Aquele carro velho lá que foi adicionado recentemente no jogo, tá? Os dois saves estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos já pegar o carro aqui e vambora, hein? Vambora pegar aqui o carro. Vamos dar aquele rolé nele aqui, pra gente tá testando. Vê se tem uma... Passando alguma música aqui na rádio, mano. O carro tá bonito, hein, galera? Olha só. Ainda bem que tá com o pneu de rali, mano. O pneu de rali é top, velho. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like. Não se esqueça aí, recomende o canal aí pros seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de escola. Isso ajuda muito, hein, galera? Vambora, vamos fazer um top speed lá na estrada. Bora ver como que o carro tá, hein? Já tem um bom tempo, né, pessoal? Quem acompanha as lives, né, sabe que... Já tem um tempinho que eu... Refiz o motor desse carro. O motor dele tá top. Eu acredito que... Não deve faltar muito pra ele começar a dar problema, né? Pra precisar de eu substituir peças, né? Vocês sabem bem disso, né? Ó o trem, velho. Eu acho que o trem tá... Com sorte, né? Ó, o stress tá bem alto ali, galera. Aí você tem que ficar usando o cigarro ali pra poder baixar o stress. Quer dizer, o cara fica dependente, velho. Vocês estão ouvindo uma voz aí? É o rádio do jogo, tá, pessoal? Uma voz aí de um... De um cara falando. O cara aqui, ele é muito doido, mano. Ele... Dirige com uma mão só. Passa a marcha e tudo. Nesse save eu ainda não corri o rali, pessoal. Eu ainda não tenho um troféu. Depois vou ter que... Correr um ralizinho, né? Porque eu quero colecionar troféus, né? Já que eu não vou começar um save... Tão cedo, né? Vambora. Vambora lá na cidade, hein? Vou lá aqui pro outro lado. E vambora. Bora ver se o carro vai esquentar, pessoal. Vamos... Vamos acelerar aqui tudo que tem direito. Forçar o carro aqui o máximo mesmo. Pra ver se... Ele vai superaquecer. Acredito que não vai, né? Se ele superaquecer, pessoal, vou ter que deixar ele no mecânico, né? Pro mecânico poder... Fazer uma revisão no motor dele, hein? Desgoelar bem o motor. Pra ele esquentar mais rápido. Baixar ali o stress. Eita, mano. Eu não coloquei o cinto. Tomar cuidado com aquele maluco do... Do Toots Toots, né, pessoal? Porque... Ele gosta de aparecer aqui, ó. E às vezes ele vem na contramão, cara. Já morri pra ele várias vezes. E eu não quero morrer de novo, hein? Olha aí, pessoal. Nessa altura do campeonato aqui, o motor ali já era pra estar esquentando, né? Vocês estão vendo que... Tá de boas. Vamos reduzir aqui a velocidade, porque vocês sabem que essa curva aqui... Ela já seifou muitas vidas, né? Não só a minha, como a vida do Getaway. Eita, ferro! Nossa senhora, gente! Caraca, pessoal. Nossa, mano. Olha isso, velho. Eu tava muito rápido, mano. Caraca, eu não acredito nisso, velho. Olha o que aconteceu com o carro, velho. Ah, não, pessoal. O carro se arrebentou todo, velho. Será que caiu... Olha só, caiu o tanque. O carro foi tudo aqui, pessoal. Ah, não, galera. Bom, pessoal. Infelizmente, esse vídeo vai terminar por aqui, né? Eu tava com o objetivo de chegar na cidade e encerrar o vídeo lá, né? Mas vocês viram o que aconteceu, né? Essa curva aqui é da morte, velho. Só foi falar... Ô, curva miserável, cara. Essa curva aqui é da morte, galera. Vai sair a situação do carro. Tomem cuidado nessa curva aqui, hein? Eu tava iludido com o carro verde. Eu já tava preocupado com ele. Mas olha só, essa curva engana, velho. Nem parece, né? Desenvolve a velocidade que eu tava, velho. Ah, mano. Acontece, galera. Acontece, né? Como diz o David, né? Se não tiver acidente, não é vídeo do Gizenato. Mas tá aí, galera. Falou, fique com Deus e fui! Música 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 Música